Música Escoamento da produção de café neste ano está facilitada com o asfalto que liga Rio Bananal a Vila Valério, dois municípios cafeicultores. A pavimentação da rodovia ES-432 que faz parte da rota Conilon ligando o distrito de São Jorge Tiradentes em Rio Bananal ao município de Vila Valério já é motivo de alegria para moradores da região. Para Sidney, a chegada do asfalto nesta época do ano vai facilitar a vida de quem trabalha na colheita do café. Música 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 Para o prefeito de Rio Bananal, a obra realizada em parceria com o governo do estado era uma antiga reivindicação da população e que agora está beneficiando tanto moradores da cidade quanto de municípios vizinhos. A obra sempre é importante, principalmente quando se fala em asfalto, você se locomover de uma cidade para outra. E melhorou muito para o nosso município aqui de Rio Bananal, vai também melhorar no transporte escolar, que lá a gente faz o transporte de aluno, a situação da produção e também ficou muito bom que ligou o nosso município ao município de Vila Valério. O município de Vila Valério, o acesso era feito antes de São Gabriel à Vila Valério, aí o pessoal retornava para Vila Valério, porque aí para cá era estrada de chão. E agora ficou muito bom. Vila Valério tem acesso para o Rio Bananal, melhorou para eles irem para Vitória, para Linhares, para Praia, para Guriri. Ficou tudo melhor para eles também. Essa obra é há uns 20 anos, há mais ou menos uns 20 anos que o pessoal vinha cobrando, cobrando esse asfalto e agora, graças a Deus, concluiu essa obra. A obra é muito boa, ficou. A obra é muito bonita, bem sinalizada e de boa qualidade. O prefeito disse também que a cidade deve receber novas obras ainda neste ano. Vai asfaltar um trecho ligando aqui em Rio Bananal, a sede, até a nossa comunidade aqui de Panorama, aproximadamente 9 quilômetros. E também vai ligar essa estrada que inaugurou no sábado passado, ligando Vila Valério à Soretama. Também o governador já anunciou essa obra lá no dia da inauguração. A rodovia ES-432 foi inaugurada no último dia 21 de abril. Na ocasião, estiveram presentes o governador do estado, Renato Casagrande, entre outras autoridades estaduais, que participaram da entrega dos 17 quilômetros de pavimentação da estrada.